Nove estados vão receber a sexta parcela do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais, o Fundeb. São quase 700 milhões de reais destinados à remuneração de profissionais da área de educação, como professores, diretores e orientadores educacionais. Os recursos servem também para despesas de manutenção, aquisição de equipamentos e construção de escolas. A lista de estados e municípios beneficiados está no site do Ministério da Educação.